O que é o dentista? Procura o seu consultório quando você orienta. Sem dentista a medicina não caminha e isso só é trabalhado se você pautar sobre a prevenção. A cada ano eu falo mais de prevenção para os meus alunos, para que nós tenhamos menor número de doenças. É o principal para que a população mantenha cultura e educação, é falar em saúde. Quem tem saúde consegue se alimentar bem, tem um cérebro irrigado, tem um organismo que trabalha em equilíbrio e consegue fazer coisas melhores do que aquela pessoa que não tem uma alimentação equilibrada. Que não sabe como que é manter hábitos saudáveis de vida. Ouviram bem, por favor. Ouçam e multipliquem para os seus amigos, colegas e daqui um ano ou dois para os seus pacientes. Tá bom? Pode passar. E agora algumas lesões já malignas. Uma senhora com uma úlcera vegetante em lábio superior que procurou uma universidade para que fosse tratada. Essa lesão tem aproximadamente oito meses. Ninguém aqui tem uma úlcera ou uma ferida que demora oito meses para cicatrizar. Isto, pensando em educação e cultura, está faltando. Como que uma senhora com uma experiência de vida já grande, mais de 60 anos, mantém uma ferida que não cicatriza por mais de seis meses e não toma uma providência. Nós trabalhamos em grandes centros. São Paulo é uma cidade grande. Não pode ocorrer isso. Ou o profissional que atendeu não foi capaz o suficiente para poder orientá-la. Ou ela não sabia que existiam postos de saúde que pudessem tratá-la. Isso fica mais difícil porque esta lesão para ser removida tem que sofrer um processo ou uma remoção com uma grande margem de segurança. Muito tecido será perdido. Deveria ter procurado. Depois de 20 dias não cicatrizou, algum profissional deveria orientar e tratar. Pode passar. Isso daqui, atendi este ano. Este. Em Santana, Zona Norte, um centro de saúde referência à Avenida Braslemi. Conhecem? Em frente à aeronáutica. Um senhor mecânico chegou com esta lesão, este canino e esta lesão. Será que foi o canino que desencadeou? Só. Foi o canino. Ele era tabagista e etilista crônico. Um mecânico que mantinha hábitos de higiene precariosos. Horríveis, unhas sujas, mal cortadas, cabeça mal lavada, totalmente sem condições de saúde em equilíbrio. Chega com esta lesão. Fiz a biópsia sim. Carcinoma epidermóide grão 2 invasivo. Um paciente que fica caro para o SUS, é um paciente que vai para o SUS. Demora para ser atendido. Quando ele é atendido, provavelmente, esta lesão já está em maior tamanho. E o tratamento? Cada vez mais caro. Mais quimioterapia, mais radioterapia. Qualidade de vida do paciente? Baixíssima. Possibilidade de óbito? Muito mais rápida. Então, isso não é fazer tratamento precoce de câncer. Só que é assim que ainda a gente recebe o paciente. Será que esse senhor não viu que ele tinha uma ferida no lábio, que todo dia ele tirava a casquinha e ela sangrava? Quanto tempo ele esperou para que pudesse procurar um serviço ou que alguém falasse para ele? Trabalhava numa mecânica. Será que não foi um dentista? Um médico? Um enfermeiro? Olha, se você está com uma lesão no lábio, tem que procurar um serviço. Nós temos serviço para fazer isso. Esse é o nosso papel. Orientar o paciente. Tchau. Tchau.